Rito da ordenação presbiteral A liga do rito da ordenação deve ser acompanhada no nosso lembro orante Deixando que a beleza das palavras nos leve à intimidade com o Cristo O diabo, os seus filhos santos, será formado para que Deus tenha cabelo da ordem no grau do Espírito Ele sairá do meio do povo, para ter feito o meio do povo de Deus, que Ele o escolheu Em seguida, padre Raíl Monalto, reitor do terminal do Mão de Pé Pedirá ao Digo Cristo, que o ordem no presbitero da Igreja